Chegou a hora das notícias esportivas, Geórgia, o Náutico está de presidente novo, bem pertinho aí do ano novo, presidente novo. Presidente novo, né Vanessa? Paulo Vanderlei tomou posse ontem, vai ficar à frente do clube nos próximos dois anos. A solenidade foi na sede do Náutico e teve a participação de torcedores ilustres, políticos e conselheiros do clube. Paulo Vanderlei é administrador de empresas e é o primeiro presidente do Náutico eleito pelo voto direto dos sócios. Depois da posse ele falou sobre as metas para a gestão ao Virrubra. A gente vai implantar várias coisas no clube, desde a parte social, a gente acha que o sócio do clube tem pouca oportunidade no clube, a parte jurídica, equacionar nosso passivo, toda a parte do futebol que é o carro-chefe do clube. Então a gente tem muito trabalho a fazer nesses dois anos. E a torcida do Náutico pode esperar que a gente vai tentar dar o nosso máximo nesse bienio. Depois da posse de Paulo Vanderlei, houve uma nova eleição para escolher o presidente do Conselho Deliberativo do Clube. O ex-presidente do Executivo, Berilo Júnior, venceu o conselheiro Túlio Pons e é o novo presidente do Conselho ao Virrubro. O ex-presidente do Executivo, Berilo Júnior, venceu o conselho do Clube. O ex-presidente do Executivo, Berilo Júnior, venceu o conselho do Clube.